Olá, hoje vamos saber como configurar a atribuição de notas da sua turma no Google Classroom. Em qualquer página da sua turma, no canto superior direito, clicamos no ícone de engrenagem para abrir as configurações da turma. Aqui descemos a tela até o último item, avaliação. Na primeira configuração, vamos escolher o nosso sistema de notas. No lado direito, podemos escolher entre três opções. Sem nota final, nota final por total de pontos ou ponderada por categoria. Logo abaixo, podemos escolher ativar ou não se os alunos vão poder visualizar a sua nota final. Se o nosso sistema de notas for sem nota final, essa opção não vai estar ativa. Logo abaixo, podemos criar categorias de notas. Elas são obrigatórias na avaliação ponderada por categoria, mas também podemos utilizar nos outros sistemas de avaliação. Após clicar em adicionar categoria de nota, vamos digitar essa categoria e atribuir a pontuação. Podemos criar quantas categorias forem necessárias. Se estivermos usando o sistema de notas sem nota final ou de total de pontos, os pontos das categorias deverão ser números inteiros. Se o nosso sistema de notas for a média ponderada por categoria, todas as pontuações devem ser em porcentagem, que totalizem 100% da nota. Quando estiver tudo certo, clique no botão que está no canto superior direito para salvar as suas configurações. Conheça hoje as configurações das suas avaliações. Espero você no próximo vídeo!